E aí E aí E aí E aí E aí, né? Eu não sei se si, por que que você saiu por que você saiu de som as três meses por uma vez? Sim, agora. Você fez isso. Você não passou por aqui por tantos meses? Você não conseguiu soar? O que é isso? Ele está ficando bem. Ele não precisa ficar bem. Muito bem. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?